O meu sonho é ser jogador de futebol. O futebol feminino é mais do que o futebol. Esse esporte é nosso. É nosso ser humano, é nosso sendo menina, sendo menino. Futebol não tem gênero. E foi uma coisa que eu fui me apegando mais ainda quando eu entendi que é aquilo que eu iria levar pra vida. É uma luta estar aqui, entendeu? E competir com o horário, com os meninos. De você chegar numa quadra de praça ou de parque e falar, não, esse horário é das meninas. Chegar em qualquer lugar e falar, não, esse horário, esse espaço é nosso também e a gente vai usar. Quando eu e a Nina estávamos crescendo, a gente se via como diferente por gostar de futebol, diferente das outras meninas. Mas a gente não reconhecia que isso acontecia por causa desse machismo, dessa forma que a gente é criada para ser separada do futebol. E hoje eu acho que as meninas elas identificam isso. Elas estão na escola e elas são proibidas de usar a quadra e elas sabem que isso está acontecendo porque elas são meninas. Acho que tem uns meninos que são muito fortes, né? Aí às vezes vem mais forte, mas eu sempre tento ganhar no corpo, até dar uma entrada mais forte igual eles também. A gente não vai chegar ao nível deles porque eles são muito mais fortes, mas a gente tenta o máximo e não arrasta com eles também. É muito engraçado porque dá a sensação que nós temos que ficar provando o tempo inteiro que nós temos capacidade para tal função. E onde, na verdade, eu acho que falta é acreditar, é dar o espaço realmente para que ela mostre o quanto ela sabe fazer. Acho que não é mais somente aquela menina atleta que pratica sozinha e isso gera um desconforto em casa, isso gera um desconforto no meio. Cada vez mais as pessoas têm aceitado, acho que ainda falta muito para a gente chegar no cenário ideal, mas o respeito está sendo conquistado por elas. Minha família sempre gostou muito de futebol, sempre me incentivou e eu sempre joguei com os meus amigos, sempre acharam muito legal eu jogar e aí eu tenho esse sonho também de ser jogadora e muitos me apoiam. Eu acho que uma das grandes mudanças para as meninas e para as mulheres no futebol é a gente estar falando sobre isso, falando sobre assédio, falando sobre machismo, falando sobre todas essas dificuldades, esse preconceito com o qual a gente é criada e que por isso a gente é afastada do futebol. E acho que entendendo isso, você começa a falar, não, mas peraí, na verdade não é que eu não me interesso por futebol, eu acho chato, é porque eu nunca tentei me interessar, porque sempre me afastaram disso. Só queremos jogar, sem ninguém vir assediar a gente, sem ninguém fazer piadinha, gracinha. É só isso que a gente quer, nada que não seja nosso por direito. O futebol também traz essa luta das mulheres em diversas camadas da sociedade e ali não foi diferente, foi muita luta, proibição, mulheres subversivas que contrariaram a lei, tudo pelo simples fato de querer jogar bola. Cresceu muito, mas ainda falta muito, é como se fosse um passo pra frente e dez pra trás. Porque as mulheres estão alcançando, só que o problema é que quem detém o poder, quem detém a mídia, quem detém tudo, são sempre os mesmos. Essas oportunidades que a gente está tendo hoje, há três anos, há quatro anos atrás, não tinha. E hoje já é totalmente diferenciado. E cada vez mais a gente vê que junto a essa discussão, a mídia tem feito parte cada vez mais, os programas de patrocínios e outras questões esportivas também têm apoiado essa questão. Tá parecendo que vai, né? Tá parecendo que o negócio não vai parar por aqui. Mas eu costumo dizer sempre que nós vamos realmente saber se a modalidade vai andar ou não depois dos Jogos Olímpicos, porque são sempre os dois anos que é Copa e Olimpíada que dá um, ué, futebol feminino, e aí acabou, e aí? Como é que fica? Vai continuar? Vai, vai, sobrou a Marta! Caralho! Puta que pariu! As meninas que conseguiam jogar na rua, elas desenvolvem uma habilidade muito grande. Só que quantas delas não desistiram no meio do caminho? Porque é isso, quando você está com 13, 14 anos, que é quando você deveria estar já, né, entrando nesse caminho de vou ser jogadora, clube e tal, não tinha opção pra ela. Então muitas delas desistiram, sabe? A questão de criar ambientes exclusivamente de prática feminina favorece muito nesse sentido. Elas se sentem muito melhor jogando somente com outras meninas do que tendo que dividir espaço com outros meninos ou familiares e treinadores que talvez não entendam a participação da mulher, da menina do esporte. Onde eu vou jogar? Onde é a escolinha? Onde é a base que eu posso ir? E tanto é que muitas jogam com meninos. Elas, às vezes, são proibidas de participar de campeonato porque é campeonato masculino e tem uma menina ali no meio. Eu gostava tanto de boneca como de bola, mas eu preferia a bola. Mas eu comecei a jogar em escolinha, na escolinha do colégio. Aí eu comecei a jogar com meninos e tinha, acho que, uma outra menina jogando comigo. Só nós duas. Vamos lá, aí! Vai, ô, vai, ô! Vai, ô! A gente vê cada vez mais as meninas. Podendo se espelhar numa Marta, numa Cristiane, na Érica, na Formiga. E não somente no Neymar, no Ronaldo e tudo mais. Talvez as meninas passem a enxergar, olha que legal, futebol. Poxa, tem alguém ali que me inspira. Sabe, tem alguém que venceu e que realmente eu vou querer fazer. Então, elas têm que aproveitar o máximo, tem que agradecer, tem que valorizar. E tem que lembrar que, mal ou bem, nós somos as atletas que pastamos lá atrás para as coisas acontecerem hoje. Nós tivemos a sorte de ter a Marta, que nasceu aqui no país, no Brasil, que é o país do futebol. E isso é muito, muito legal, porque ela inspira muitas meninas, ela abre portas para que a gente possa tentar chegar onde ela chegou. Muito gratificante ter alguém tão grande assim e a gente saber que ela saiu do mesmo lugar que a gente também saiu essas coisas. Quando ela iniciou na seleção brasileira, a modalidade era pouquíssimo desenvolvida, eram pouquíssimas oportunidades. E ela participou desse processo de construção de um novo futebol feminino dentro do Brasil. Ela foi a vanguarda do tempo dela em vários sentidos. Então, ela foi talvez a primeira grande ídola do esporte feminino futebol, em que as meninas conseguem olhar realmente uma mulher se destacando a nível mundial. Eu acho que a Marta no futuro vai ser tipo um Pelé, sabe? Vai ser aquele meio saudosismo, ó a Marta e tal. O peso de ter uma jogadora seis vezes melhor do mundo é o que faz o Brasil caramba. Não, precisamos fazer, vamos investir. E as meninas terem uma referência para jogar. Então, assim, essa importância ninguém tira dela. Existe um futebol feminino no Brasil antes da Marta e outro depois. Meu sonho dentro da modalidade é exatamente essa, que as meninas realmente possam sobreviver do futebol. As meninas terem garantia, terem sua carteira assinada, terem garantia de emprego o ano todo. Não só de chegar no meio do ano, acabou o time, não tem como pagar a menina, ela tem que se virar, ela não tem assistência necessária. Porque é o que eu canso de ver dentro do Brasil. Assim como em todas as outras áreas, as mulheres também não foram incluídas naturalmente, no futebol elas também foram excluídas e elas ainda assim jogaram, jogaram, sempre jogaram. E aí conseguiram conquistar esse espaço por meio de muita luta e resistência. Obrigado.